Oi, eu sou a Joana, eu sou o Universo Fangirl e hoje a gente vai falar sobre cosplay. Faltam 4 semanas pra ser CXP 2018, o Comic Con Experience aqui em São Paulo e eu estarei lá. E a empolgação e a emoção não estão deixando, estão tomando conta do meu dia a dia. E apesar de ter várias coisas legais pra falar sobre séries, filmes e outros assuntos aqui no canal, eu vou dedicar esse mês para a Comic Con e para uma coisa que é uma das minhas coisas favoritas de todo evento, cosplay. É algo que eu tenho feito já faz alguns anos, acho que de realmente embarcar nesse universo, mais ou menos na época que eu entrei na faculdade. E que agora eu estou indo de cosplay na Comic Con, fui ano passado, esse ano eu estou indo com coisas novas e diferentes que eu estou testando esse ano. Então, a partir de hoje, até 6 de dezembro, você vai ver vários vídeos aqui sobre cosplay, sobre Comic Con e sobre dicas de todos esses assuntos. Porque talvez você não vai esse ano, mas aí você pode se preparar para o ano que vem. Ou então você vai esse ano, talvez seja a sua primeira Comic Con, talvez seja o seu primeiro cosplay. Então, aqui vão algumas dicas sobre tudo isso. Mas, primeiro, antes de tudo, eu venho dizer o que é cosplay. Já que, apesar de ser grande aqui no Brasil, ainda existe uma grande parcela da população que não sabe ou que não entende. Ou não sabe a diferença entre uma fantasia e um cosplay. Cosplay vem de juntar o termo costume and play, duas palavras em inglês. Então, você tem costume, que pode ser fantasia, às vezes as pessoas usam essa palavra costume, tanto para o cosplay quanto para fantasias, Halloween, Carnaval. É a fantasia, é a parte de se vestir, né? E você tem o play, que é a parte onde você se torna personagem. Play também pode ser usado como, em inglês, para peças, como para interpretar, ser o ator, estar fazendo um personagem, estar fazendo uma ação, sendo alguém. Porque a coisa mais bacana do cosplay é que todo mundo pode fazer cosplay. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Você, que está assistindo esse vídeo, você pode fazer cosplay. Todo mundo. Eu acho que é uma das coisas mais incríveis que não importa nada na sua vida. Nada. Então, basicamente, você vai lá, escolhe um personagem que você gosta, e as pessoas vão se inspirar em mangá, anime, quadrinhos, filmes de live action, desenho, filme de desenho, série de desenho. Não importa qual é a fonte de inspiração, você pode pegar um personagem, pegar as roupas que esse personagem usa, acessórios, e... PEM! Você vira o personagem. E aí você passa a agir com aquele personagem, você posa para a foto, daquele jeito. E todo mundo sempre fala, hum, cosplay nesse ano no Japão, porque eles gostam tanto de anime, mangá, é tanta uma tradição, existem exposições, convenções de anime no mundo todo. Eles podem ter intensificado bastante, e ajudado na dispersão. Mas, foi lá nos Estados Unidos, em 1939, que tudo começou. Em 1939, aconteceu o The First World Science Fiction Convention, ou WorldCom, lá nos Estados Unidos. E aí foi quando o Forrest J. Ackerman e a Myrtle Douglas, esse moço e essa moça eram amigos, e eles foram nessa convenção, que era uma convenção de ficção científica, em 1939. E aí os dois eram muito fãs de ficção científica, e resolveram ir fantasiados de personagens do filme Things to Come. Eles foram, eles fizeram muito sucesso, as pessoas falaram, Nossa, olha esses dois fantasiados, dos personagens, uau, que legal. E aí, nas próximas edições, as pessoas passaram a ir, cada vez mais pessoas vestidas de personagens de filmes, e às vezes até de livros também, de ficção científica. Aí você pergunta, tá, mas aonde que veio o Japão e a expansão do cosplay? Foi aí, em 1974, que Nobuyuki Takahashi resolveu ir a essa convenção nos Estados Unidos, e ele viu um monte de gente vestida dos personagens de ficção científica, e falou, nossa, vou voltar ali pro Japão. Ele escreveu um artigo sobre isso na revista MyAnime, e, bem, as pessoas acharam incrível que algo comum isso estava acontecendo no mundo ocidental. Mas foi depois desse artigo, no fim dos anos 80 e nos anos 90, que surgiu o boom no próprio Japão. E no final dos anos 90, começo dos anos 2000, começou a surgir cada vez mais o boom do anime. Tanto nos Estados Unidos, e se você cresceu aqui no Brasil, assistindo todos esses animes dublados, aqui também. E ano passado, nos 45 do segundo tempo, que pra mim significava outubro, Comic Con em dezembro, eu falei, mãe, eu vou de cosplay, e você? E ali naquele momento decidimos que íamos de cosplay, passamos a procurar personagens, quem a gente gostaria de ir. E aí, eu falei, putz, tem tanta coisa que eu quero fazer, mas não vai dar tempo, isso é muito complicado, eu preciso disso, mais tempo, dinheiro, como é que eu faço isso? E aí, eu acabei encontrando o termo cosplay de armário, ou closet cosplay. Algumas pessoas usam isso de uma forma pejorativa, eu uso como são cosplays bacanas, com coisas que eu posso tirar do meu próprio armário. Ou do armário do seu pai, da sua mãe, da sua irmã, dos seus amigos. Então, essa é a minha primeira dica, se você quer fazer cosplay, e às vezes não sabe por onde começar, ou é que nem eu, por exemplo, falta um mês pra Comic Con, você vai na Comic Con, falou, putz, acho que eu quero fazer cosplay. Olha o seu armário, veja as peças que você tem, e aí você vai nos personagens que você gosta, e procure personagens que usam roupas normais. Vou dar alguns exemplos do cosplay que eu fiz ano passado. Eu fiz o testo no primeiro doutor, então, uma camisa, uma calça, que eu usei uma calça jeans preta, uma camisa social, uma gravata borboleta, um suspensório, e o fez que ele tem, minha mãe que fez, mas não foi muito difícil, também com vários tutoriais na internet, mas se você quiser ir sem o fez, a roupa. Outro exemplo também pode ser a Jessica Jones, uma camiseta, eu usei uma camiseta regada preta, uma calça jeans, sapato, ela usa bota, mas como eu queria algo mais confortável, eu acabei indo com um sapatinho preto. Na época eu não tinha essa câmera, então eu não podia nem ir com a câmera fotográfica. Fui com um lenço cinza que ela tem, também aí ainda não era, mas nem os 45 já era no acréscimo, eu precisava desesperadamente de um casaco de couro preto. Levei, look pronto. Exemplo número 3, Marcelino de Hora de Aventura. Apesar de ela ser uma vampira, e no show a pele dela é cinza, eu optei por não pintar minha pele, até porque eu não manjo muito disso, de maquiagem, de body painting. Tem cosplays que eu quero fazer muito, tipo a Gamora, que eu ainda não fiz por não dominar essa técnica e não conhecer alguém que saiba fazer isso, e saber que você vai ficar o dia inteiro com o corpo inteiro de maquiagem. Mas eu fui por um dos looks da Marceline, que ela tá na série Stakes, então ela tem vários comprimentos de cabelo e várias roupas durante a série, então eu escolhi algo que parecia comigo naquela época, então o cabelo tava curto, ela usa uma regata cinza, uma calça jeans, e eu fiz o baixo dela de zopor. Hoje em dia eu teria feito de papelão, mas naquela época eu fiz de zopor, então eu comprei um zopor grosso, peguei o molde, imprimi o molde em papel, em várias páginas, colei o molde, pus em cima do zopor, cortei, depois pintei todo ele, e ainda, porque tem a parte da... que ela transformou um machado num baixo, então eu não me engano, a gente usou fio de nylon pra prender como se fossem as cordas, deu um baita trabalho. Hoje, com certeza, teria outras formas de fazer, mais fácil, mas é claro, porque foi a solução que eu achei. Quarto exemplo, Eleven Stranger Things. Eu queria fazer Eleven desde que apareceu, mas achei difícil achar o vestido rosa, porque peruca loira era fácil de achar, mas não tava sentindo tal, não era bem o que eu queria fazer, até que a segunda temporada estreou, e eu amei o look punk da Eleven. Bitch, hein? E aí eu resolvi fazer aquele look, descobri que minha mãe tinha um casaco preto muito parecido com o da Eleven, de ombreira, bem anos 80, obrigada mãe. A Millie Barrow também tem o cabelo cacheado, e tava curto, o dela tava até mais curto que o meu. Peguei, joguei pra trás, taquei gel, joguei maquiagem preta na minha cara, né, que nem ela tem sombra, uma coisa, um lápis, assim, bem borrado. Fiz o sangue escorrendo no nariz, pronto, lá tava... Ah, uma camiseta preta, uma calça jeans, meia cinza, e um all-star. Tranquilo? Fácil, fácil. Infelizmente, esse vídeo acabou ficando muito longo no momento que eu gravei, então eu decidi colocar ele em duas partes. Uma parte que você está vendo agora, e a segunda parte vai ao ar semana que vem, onde eu continuo falando sobre cosplay. Do mais, algumas dicas de como construir certos objetos, e conto um pouquinho dos meus cosplays que eu vou fazer esse ano. Se você gostou desse vídeo, não deixe de clicar em se inscrever. Clica aqui embaixo, clica no sininho, que daí você vai ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo. Deixa um joinha pra ajudar o canal, e deixa aqui nos comentários se você tem alguma dúvida, se você tem alguma coisa que você gostaria de saber sobre cosplay, se você tem as suas fotos de cosplay, deixa tudo aqui embaixo. E a gente se vê semana que vem. E a gente se vê semana que vem.